Olá meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Senhor, durante muitos anos, tenho orado pedindo a Deus a capacidade de falar com autoridade sobre o crescimento da igreja. Lembro-me de, há alguns anos, fazer a seguinte oração. Senhor, minha igreja possui apenas 50 mil membros. Quem me dará ouvidos quando eu falar de crescimento da igreja? Então, quando Deus me deu 100 mil membros, senti-me como se ainda não pudesse falar sobre o assunto com um verdadeiro senso de autoridade. Há dois anos, de novo aproximei-me de Deus em oração, dizendo, Senhor, se tu me deres pelo menos 200 mil membros, as pessoas me ouvirão quando eu falar das coisas que me ensinaste sobre o crescimento da igreja. No começo de 1983, havíamos atingido o marco histórico de uma congregação com 200 mil membros. Embora nenhuma outra congregação tenha conseguido, até aqui, um hall de membros desse porte, ainda não me sinto à vontade quando falo ou escrevo sobre crescimento da igreja. Sei que ainda há muita coisa que devemos aprender. Pesquisa e desenvolvimento constituem, em muitas disciplinas, Um aspecto de interesse muitíssimo importante, mas, historicamente, temos considerado o desenvolvimento de uma igreja local como fato consumado. Devemos reconhecer que a única entidade de suprema importância aqui na Terra é o reino de Deus manifestado ao mundo, a igreja de Jesus Cristo. Por que não tem havido mais estudos e escritos sobre seu desenvolvimento adequado? Porém, ao aproximar-nos do fim desta era, a igreja está de novo assumindo uma posição central da consciência do povo de Deus. Meus irmãos e irmãs, para crescer por fora, é preciso crescer por dentro. O milagre da igreja central do Evangelho Pleno é muito maior ao considerarmos que a Coreia tem sido, tradicionalmente, um país budista. Quando jovem, lembro-me de haver orado a Buda. Vim de um lar religioso budista. Portanto, a realidade de que Deus me usaria para edificar a maior igreja do mundo, na história do cristianismo, tem de ser atribuída à multiforme graça de Deus. Na primeira parte do meu ministério, aprendi uma verdade. Para crescer exteriormente, é preciso primeiro crescer interiormente. Por crescimento interior, quero dizer, o desenvolvimento de recursos interiores do líder. Isso é de importância primordial. Recentemente, parei junto a um projeto de construção na vizinhança de minha casa em Seul. O enorme buraco que estavam cavando parecia-me tão profundo que não haveria como enchê-lo. Engenheiros e operários trabalhavam com cuidado no grande abismo. Perguntei a alguém que estava ali por perto, por que cavam tão fundo? O cavaleiro olhou-me com um sorriso e disse, é porque planejam levantar um edifício alto. O caráter fundamental do homem nem sempre é óbvio. Assim também, não se vê o alicerce de um edifício depois de erigido. Mas quando se manifesta a tensão da finalidade do edifício, a resistência do alicerce é de suma importância. O dirigente de uma igreja deve ter um sólido fundamento para o crescimento dela. Na verdade, quanto maior a igreja, tanto mais forte deve ser seu alicerce. Estive há pouco tempo numa grande cidade norte-americana, ensinando em uma de nossas conferências internacionais de crescimento da igreja. Uma senhora, aparentando quarenta e poucos anos, aproximou-se de mim e perguntou com grande sinceridade, Doutor Cho, que posso fazer para levar minha igreja a crescer com dinamismo? Irmã, onde está seu pastor? Perguntei-lhe, olhando diretamente em seus olhos. A resposta veio rápida. Oh, meu pastor nunca comparece a este tipo de reunião. Após notar que ela falava com indiferença a respeito da falta de interesse de seu pastor, eu disse. Uma coisa que a senhora pode fazer é ir de volta à sua igreja e começar a orar pelo seu pastor. Mas não ore apenas por ele, comece a dar apoio ao trabalho que ele está fazendo na igreja. Uma vez convencido de seu sincero interesse por ele e pelo bem-estar da igreja, ele virá. O crescimento da igreja jamais ocorrerá sem a liderança ativa do pastor. Tenho visto pastores enviar seus representantes ou copastores às conferências sobre crescimento da igreja, mas isso não basta. Se você é dirigente de um grupo cristão, deve empenhar-se ativamente, ou então encontrar alguém que lidere. Se a sua igreja não está crescendo, então creio que esta palavra é para você. Se está crescendo, mas acredita que deveria estar crescendo mais depressa, então é desta palavra que você precisa. Quem quer que seja você, garanto-lhe que nunca mais será o mesmo depois de ter ouvido esta palavra. Meus irmãos e minhas irmãs, é preciso ter uma mudança de atitude. Seu coração é o lugar em que Deus começa a obra de crescimento da igreja. É no coração que começam todos os nossos problemas. Salomão também disse Salomão correlaciona o efeito da visão do indivíduo com seu coração. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina o teu ouvido, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Provérbios 4, 20 e 21 Como é que alguém se torna bem-sucedido como pastor, como empresário, como homem de Deus ou em qualquer outra profissão? Em primeiro lugar, é preciso que se mude a atitude do coração. Como se efetua essa mudança? Examine a visão que você tem. Se sua visão é errada, ou se é pequena demais para a capacidade que Deus lhe concedeu, a atitude do seu coração também será errada e você se desanimará, se desnorteará e ficará deprimido. Alguns pastores acobertam o fracasso dizendo coisas que parecem espirituais, continuam a dizer tais coisas, finalmente se convencem a si mesmos e as suas congregações de que não crescer é fato normal. Certa vez um pastor me procurou após uma de minhas preleções e disse Doutor Cho, não concordo com o Senhor. Creio que Deus nos chamou para sermos os poucos escolhidos. Com um suspiro e ar piedoso, ele continuou Não contamos nossa gente? Deus livrou-nos da confusão dos números. Tendo já ouvido afirmativas desse teor, não me escandalizei com tais declarações. Simplesmente lhe pedi que estudasse o livro de Atos, em particular Atos 2,41, em que Lucas nos diz que a primeira reunião da igreja, 3 mil pessoas se converteram. Na próxima reunião evangelística de Pedro e João, sabemos que 5 mil almas foram acrescentadas à igreja. Ora, se Lucas achou importante registrar os resultados das duas primeiras reuniões bíblicas da igreja, Por que deveríamos nós ignorar registros que Deus está obviamente conservando? Ficar satisfeito com insignificância não só releva a falta de visão, mas também falta de compaixão. Com 3 bilhões de pessoas ainda aguardando a oportunidade de rejeitar ou aceitar o evangelho, o momento não é para sentir-se satisfeito. Se a igreja há de crescer, Deus deve operar no coração dos líderes. Agora, a visão de um homem também limita seu comportamento. Nunca seremos maiores do que nossos sonhos. Ao fixar os olhos na santa palavra de Deus e desenvolver profunda comunhão com o Espírito Santo, nossa visão se transforma. Agora, a pergunta é, como podemos transformar nossa visão? Não podemos, mas o Espírito Santo pode e o fará. Logo que me casei, aceitei minha esposa como um fato consumado. Eu era um pastor ocupado e, quando não estava ensinando, visitando e orando, viajava pelo país pregando em cultos de evangelização. Vinha para casa simplesmente para mudar de roupa e saía de novo. Após algum tempo, minha esposa ficou deprimida e chorando. Me disse, Por que se casou? Você não precisa de uma esposa, precisa de uma empregada. Censureia, imediatamente, é o diabo que está falando por seu intermédio, mulher. Sentia-me justamente indignado e continuei. Sou ministro do evangelho. Vou fazer a vontade de Deus, não importa o que você diga. Um dia, minha estimada sogra veio conversar comigo. Filho, sei que você ama a minha filha. Agora que você está casado, precisa mostrar este amor. Vocês precisam aprender a passar tempo juntos, conhecer um ao outro. E isso também glorificará a Deus. Deus tomou essas palavras e as usou. Não só em meu casamento, mas também em minha relação com o Espírito Santo. Eu tinha de libertar-me do conceito de que o Espírito Santo não passa de uma experiência e chegar ao reconhecimento de que Ele é uma pessoa divina, real. À medida que comecei a esperar nele e a falar com ele, ele passou a ser real para mim e minha visão começou a mudar. Na verdade, quando fixamos o olhar no Espírito Santo, ele toma o pincel da fé, mergulha-o na tinta da palavra de Deus e desenha belos quadros sobre a tela de nosso coração. Depois de dar-nos um novo quadro pelo qual lutar, descobrimos uma nova motivação interior. Nada a que possa desanimar aquele que recebeu uma visão do Espírito Santo. Um dos principais obstáculos a vencer é a opinião dos que dizem É impossível. Nunca se fez isso antes. Qual é o problema deles? É que nunca viram o que Deus mostrou a você. Uma vez que Deus lhe concedeu uma visão, é preciso aprender a passar tempo sonhando com ela. Esta é a essência de minha filosofia cristã. Ela abrange todos os princípios da obra de crescimento da igreja. Chamo-a de visões e sonhos. Em minhas viagens pelo mundo, tenho visto demonstrações de que a aplicação de visões e sonhos realmente funciona e muda a atitude do coração do indivíduo. Faz alguns anos, nossa denominação na Austrália pediu-me que realizasse um seminário para pastores. Parece que as igrejas tinham um problema, não cresciam. A Austrália é um belo país, com um povo forte e operoso. Sempre admirei os australianos e me admirava do quanto estavam abertos à obra do Espírito Santo. Antes do início das preleções, alguns dos pastores me contataram individualmente. As dúvidas que tinham do futuro do crescimento da igreja na Austrália. Esta é uma sociedade afluente. Os australianos se interessam mais por esportes do que pela obra de Deus. Depois de orar, eu estava certo de que havia diagnosticado o problema. Esses homens estavam satisfeitos com seus status. Tinham congregações que variavam de 30 a 50 membros. E visto que a maioria era dizimista, podiam viver confortavelmente sem expandir-se. Assim, muitas vezes as igrejas se tornam em pequenos clubes restritos. Quando isto acontece, não se desenvolve o desejo de ver a igreja crescer. Uma experiência engraçada que tive ao chegar à Austrália Veio confirmar minha opinião quanto ao problema da igreja. A viagem aérea de Seul, na Coreia, até a Austrália é longa. Quando cheguei, estava bem cansado. Portanto, desejava ir para um bom hotel, tomar um banho quente de chuveiro e uma boa refeição. Meu anfitrião cumprimentou-me afetuosamente no aeroporto. Colocou em seu carro minha mala, sempre viajo com pouca bagagem. E me conduziu ao hotel. Em vez de prestar atenção à nossa conversa ligeira, minha mente antegozava uma boa soneca após a refeição. Depois, eu estaria pronto para a primeira reunião. A medida que o carro ia rodando, passamos em frente do belo hotel Hilton. Porém, havia um iate mais adiante e nos encaminhávamos naquela direção. Para minha surpresa, deixamos o iate para trás. Na verdade, estávamos agora deixando o centro e nos encaminhando para um bairro pobre da cidade. Logo paramos em frente da Associação Cristã de Moças. Eu, o único homem numa hospedaria de mulheres. Ao entrar no refeitório, notei diversos grupos de senhoras olhando em minha direção rindo. Passei por diversas mesas para chegar à cozinha. Na parede, além da porta, estava o único telefone da hospedaria. Quando voltei, às vistas para o refeitório, os mesmos grupos de mulheres ainda estavam rindo. Senti-me como um bicho oriental num zoológico ocidental. Por favor, telefonista, desejo falar com a senhora Chô neste número. Chamada a cobrar, disse eu, sentindo-me inquieto em face de minhas circunstâncias fora do comum. Alô, querido, dê-me o número do telefone do seu hotel para que eu possa chamá-lo, respondeu minha esposa toda feliz. Bem, não sei o número, disse com voz mansa. Imediatamente, minha esposa percebeu que havia algo errado. Com grande firmeza perguntou, onde está você? Os pastores me alojaram na Associação Cristã de Moças. Confessei, afinal. Deu fora daí imediatamente, declarou ela sem hesitação. Expliquei-me que, embora eu tivesse dinheiro para hospedar-me num hotel de primeira classe, não queria ofender meus anfitriões. Diante disso, ela concordou em que eu ficasse ali. Este incidente era outro indício do problema maior com a liderança. Eles não acreditavam em Deus para obter coisas maiores. Naquela semana, passei muito tempo ensinando os líderes a começarem a expansão de suas visões e sonhos. Por estranho que nos soe aos ouvidos, parece que o Pai Celeste permite que seus representantes na Terra limitem a atividade divina pela falta de visão. Após lidar com a questão de como expandir visões e sonhos, ensinei-lhes os mesmos princípios de crescimento da Igreja que incluo nesta palavra. Fiquei contente no ano passado ao ouvir que, desde nossa conferência de crescimento da Igreja, as igrejas da Assembleia de Deus na Austrália tiveram um notável crescimento. Depois de dois anos, a taxa de crescimento era superior a 50%. Antes da conferência, o crescimento estava abaixo de 1%. Visto como a população da Austrália havia crescido a uma taxa muito mais elevada, as igrejas ali se tornavam mais insignificantes a cada ano que passava. Agora tudo era diferente. Mas a pergunta é, o que aconteceu com os pastores australianos? Mudaram a atitude do seu coração, captaram uma nova visão do Espírito Santo, permaneceram nessa visão e, finalmente, viram-na transformar-se em realidade. Esse processo se tornará mais claro à medida que você for ouvindo a palavra de Deus todos os dias. Glória a Deus, aleluia! Que palavra poderosa! Talvez você chegou aqui pela primeira vez, ouviu esta palavra poderosa, mas ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações todos os dias. São postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém! Amém! Amém!